Realidade no país, o medicamento genérico está entre os remédios que mais são comprados pelos brasileiros. Mas atenção, porque há o chamado similar, por isso a Anvisa adotou novas normas para este tipo de remédio. Você sabe o que é medicamento similar? Não sei. Não, não sei. Não sei não. Não sei explicar para você. Os similares, eles contêm o mesmo princípio ativo do que os medicamentos de referência quanto ao genérico. A mesma via de administração, a mesma postologia, igualzinho aos dois medicamentos. Para normatizar o uso dos similares e esclarecer mais a população, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, editou novas normas sobre este tipo de medicamento. Os similares já existiam até mesmo antes dos genéricos. Só não havia certeza da absorvição quanto à quantidade e também à velocidade no organismo do paciente. Agora, eles terão de passar pelos mesmos testes de bioequivalência que os genéricos e os de referência passam para a comprovação do funcionamento no organismo. Com essa nova lei da Anvisa, a gente vai estar podendo trocar, vão existir três opções para o consumidor. Ou ele está trocando pelo genérico ou pelo equivalente. O farmacêutico explica o porquê do medicamento de referência ser mais caro. Ele passou por vários anos de experiência até chegar no princípio ativo exato, bioequivalente, para saber a ação dele certinho. O fabricante do medicamento genérico e similar, ele já pega o princípio ativo pronto. E diz qual a principal vantagem para o consumidor. Somente o preço, porque o medicamento, o princípio ativo, os efeitos que vão ocorrer serão o mesmo. A determinação da Anvisa é de que a nova norma seja adotada do mercado até o final de 2014. Até o final do ano, ele vai conter uma tarja que nem contém o genérico, que é o G grande, vai conter uma tarja que é o EQ, que significa medicamento equivalente.